Caro amigo Josemar Campos, olha só que maravilha! Vejam só o que aconteceu neste final de semana. A polícia militar tirou de circulação aí alguns pichadores aqui da cidade de Sapezão. Já estava pronto para pichar essa parede aqui. Estava pronto para pichar essa parede. Mas depois que alguns populares passaram aqui, bem próximo à pista de skate, viu uma aglomeração de pessoas que estavam mal intencionadas, exatamente, mal intencionadas, já com uma lata de tinta para ser pichada essa parede aqui, a polícia militar veio até o local e prenderam, ou melhor, sete menores de idade é apreendido. Três maiores de idade foram presos porque estavam aqui. Não só tentando pichar Josemar, essa parede que tem menos de uma semana que foi pintada, né, gastando dinheiro da população, eles ainda, alguns deles, estavam, ó, fumando cigarrinho do capeta. Verdade, para ficar meio doido, ó, para lá e para cá. Igual aquele boneco do posto, para lá e para cá. E os menores de idade, lógico, evidentemente, cachaça, muita cachaça, meu irmão. Muita cachaça. Polícia militar falou, vem cá, vamos conversar, né? O que você estava fazendo com essa lata de tinta? Ah, eu ia pintar a casa de minha mãe. Nada. Estava tentando já fazer o que fazia sempre, pichando a parede aqui da pista de skate. Agora que me chamam bastante a atenção, segundo as informações aí que eu tenho do policial Leandro, que foram alguns skatistas que estavam aqui fazendo esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, tem muita gente que usa o esporte para se preparar o seu corpo, ter mais saúde. Agora, um desses, né, que não está nem em uma peteca, usa essa artimanha, né, aí vão colocar tudo na costa daqueles que realmente fazem o esporte bem bacana. Mas, com a polícia não teve negócio, não. Vem até o local, levaram dez pessoas para a delegacia. E lá vão ter que responder para a lei para ver realmente o que aconteceu. Porque aqueles lá, tendo toda a certeza que eles não picharão mais isso aqui. E se pichar, meu irmão, agora sim, a polícia está, ó, de olho em você. Recebi a informação, através da Secretaria de Educação aqui do município, de que haveria, né, pessoas realizando a pichação, né, da pista de skate. Posteriormente, até assistindo, né, a TV, a gente viu a matéria que foi falada, né, a respeito da pichação. Imediatamente, nós informamos as equipes da Polícia Militar para que intensificasse rondas, né, naquelas proximidades, no intuito realmente de coibir essas ações. E na data de ontem, a guarnição composta pelo cabo Leandro e Soldado Hartmann, em Rondas, identificou um grupo de pessoas que ali estavam. No momento da abordagem, foi identificada a presença de vários menores de idade, salvo engano, três maiores de idade, e que estavam fazendo ingestão, né, de bebida alcoólica e uso de entorpecente, né, substância análoga à maconha. E próximo a eles, existia uma lata de tinta, né, semelhante ao que é utilizado para a realização das pichações. Diante a toda essa situação, as dez pessoas que ali estavam, né, sete menores, salvo engano, e três maiores, todas foram conduzidas até o quartel da Polícia Militar para a confecção do boletim em ocorrência. Isso aí já veio acontecendo há algum tempo, né, Tenente? Faltava encontrar essa pessoa no local. Exatamente, né, o momento certo não era certo, né, para benizar as equipes policiais que conseguiram lograr êxito, né, e as pessoas que começaram a comunicar o apoio da população comunicando, né, às vezes está passando com o veículo, identifica alguma situação como essa, ligue para a Polícia Militar que imediatamente a gente vai estar deslocando o local para tentar diminuir essas práticas aí criminosas. E isso aí é a importância da população para fazer o bem para a cidade, né? Exatamente, né, infelizmente a gente foi no intuito de verificar apenas a situação da fichação, no momento que a gente chegou identificou vários menores fazendo uso de tanto de drogas listas como drogas ilícitas, né, e por conta disso todos foram conduzidos. cem, cem, cem. A CIDADE NO BRASIL